Atenção galera forzeira Chegou a hora de balançar o batalho As melhores vozes do forró Sobrio Demi Neves E Priscila Alisson A CDC Records orgulhosamente apresenta A banda de maior sucesso do momento em todo o Norte e Norteeste Com vocês Forró Batalho Desta aí vem a nossa senhora Seja 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 O dinheiro eu curto, depois do meu coração As melhores vozes do forró Mais um dinheiro em vocês Zipo! Perilho Neves Sobrinho Na sua lourada, na sua lourada, na sua lourada, a gente andava se abraçando Todo o tempo se beijando, parecia até o céu De repente tudo mudou, você não gosta mais de mim Acabou o perigone, eu te peço, me ajude, por favor, goste de mim Acabou o perigone, eu te peço, me ajude, por favor, goste de mim Socorro, nosso amor está bom Socorro, nosso amor está morrendo Socorro, nosso amor está morrendo Meu Deus não querendo, acho que chegou ao fim Socorro, nosso amor está morrendo Socorro, nosso amor está morrendo Socorro, nosso amor está morrendo Meu Deus não querendo, acho que chegou ao fim Oh, pata Sobe a boca Sobe a boca Sobe a boca Sobe a boca Vozes do forró A gente andava se abraçando Todo tempo se beijando Fazia até o céu De repente tudo mudou Você não gosta, né? Acabou aquele clube Eu me desço, me ajude Falou, goste de mim Acabou aquele clube Eu me desço, me ajude Por favor, goste de mim Socorro, nosso amor está morrendo Socorro, nosso amor está morrendo Socorro, nosso amor está morrendo E meu debo-te-de-do Acho que chego ao fim Socorro, nosso amor está morrendo Socorro, nosso amor está morrendo Socorro, nosso amor está morrendo E meu debo-te-do Acho que chego ao fim Socorro, nosso amor está morrendo E meu debo-te-do Acho que chego ao fim Socorro, meu debo-te-do Puxa o fora 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 As melhores Socorro, nosso amor está morrendo 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 E a mesma coisa Já não sei o que fazer Faço a noite acordado Pensando em você Mesmo estando ao seu lado Você parece tão distante Onde está o seu carinho Seu amor não é como antes Não vamos ficar parados Eu e você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você Alô, Paulo, um saludo Olha aí a mercadoria Marcando presença Eu vim ao meu CD Pardais Não vamos ficar parados Eu e você Vendo o nosso amor morrer E a gente não faz nada O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama A gente tem que se entender A gente tem que se entender O nosso amor é lindo Te amo e você me ama Não deixe apagar a chama Não vivo sem você O nosso amor é lindo 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 Soubriu Tem da pequenininha, tem da pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Mas quando a gente se vê, é uma alegria sempre A gente pega saudade e manda hoje assim Mas quando a gente se vê, é uma alegria sempre A gente pega saudade e manda hoje assim Tem da pequenininha, tem da pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Eu não quero chorar Badalo, Badalo Tem dó, pequenininho, tem Segura o chão O rô, o badalo é só na tocada Quando a gente tem o amor E não só meu bem, não está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chamar Quando a gente tem o amor E não só meu bem, não está É uma saudade imensa A gente se aguenta e não quer chorar Badalo, Badalo, Badalo Tem dó, pequenininho, tem dó Eu não quero chorar Badalo, Badalo, Badalo Eu não quero chorar Mas quando a gente se vê É uma alegria sempre A gente pega essa água Não tá longe assim Mas quando a gente se vê É uma alegria sempre A gente pega essa água Não tá longe assim Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero chorar Tem dó pequenininho, tem dó pequenininho Tem dó, eu não quero chorar Puxa o fóreo pra cima Forró, batalho Bássua Também é a Bássua que vem do nosso serê Surpreendeu Será que você já me esqueceu? Me diga como está o seu coração Decida qual tem que cair Eu posso mudar de opinião Espero que você, em todo instante Da bem que só na sua decisão Tivera ter você mundo agora Não dá pra esconder essa paixão Eu tentei me esconder de você Tentei me esquecer, mas não deu Eu não posso mentir, você vai decidir Eu tentei me esconder de você Tentei me esquecer, mas não deu Eu não posso mentir, você vai decidir As melhores vozes do forró Abraão, cedês Alô, voz Segura aí Sobre o meu Será que você já me esqueceu? Me diga como está o seu coração Decida qual tem que cair no meu Eu posso mudar de opinião Espero que você, em todo instante Pra crer só na sua decisão Eu tentei você comigo agora Não dá pra esconder essa paixão Eu tentei me esconder de você Eu tentei me esquecer, mas não deu Eu não posso mentir, você vai decidir Eu tentei me esconder de você Eu tentei me esquecer, mas não deu Eu não posso mentir, você vai decidir Eu tentei me esconder de você Eu tentei me esquecer, mas não deu Eu não posso mentir, você vai decidir Forró, batalho Eu tentei me esconder de você E se embora do sorte Essa coisinha gostosa Priscila Alice Tem jeito não, tem jeito não Eu amo a dor, morrindo de paixão Você é fácil de suas saudades Que passam com o meu coração Tem jeito não, tem jeito não Eu amo a dor, morrindo de paixão Você é fácil de sua saudade Que passam com o meu coração Tudo que vejo é pra você Eu não posso me esconder, pego a chorar Tá difícil de viver Percebendo que nasce pra te amar Volta logo pros meus braços Quando precisamos conversar Melhor parar com a trilha Sentar, ser feliz e se amar Tem jeito não, tem jeito não Eu amo a dor, morrindo de paixão Você é fácil de sua saudade Que passam com o meu coração Tem jeito não, tem jeito não Eu amo a dor, morrindo de paixão Você é fácil de sua saudade Que passam com o meu coração Toda noite é um tormento Não temos, só fico a pensar Pensando em todos os momentos Que a gente viveu, eu amo a linda Volta logo pros meus braços Quando precisamos conversar Melhor parar com a trilha Você tem que ser feliz e se amar Eu sou o meu baralho É, só vai pra você, João Do timidez do forró Forró, batalho Tem jeito não, tem jeito não Eu amo a dor, morrindo de paixão Você é fácil de sua saudade Que passam com o meu coração Tudo que vejo lembra você Não consigo esconder, pega a chorar Tá difícil de viver Percebendo que não tem pra te amar Volta logo pros meus braços Quando precisamos conversar Melhor parar com a trilha Você tem que ser feliz e se amar Tem jeito não, tem jeito não Eu amo a dor, morrindo de paixão Você é fácil de sua saudade Que passam com o meu coração Toda noite é um doimento Eu não bebo, só fico a pensar Pensando em todos os momentos Que a gente viveu lá no lugar Volta logo pros meus braços Também precisamos conversar Nosso amor corre perigo Tem jeito não, tem jeito não, tem jeito não Beleza, é desse jeito Forró Badalo pela primeira vez com você aqui no Maracanã Clube Mandando um abraço aí Toda a galera da timidez do forró Alô Milton, grande abraço pra você também É forró, Badalo com você Dale Francimar Por causa dela eu perdi o rumo Eu brindei com o mundo, eu chorei em vão Por causa dela derrubei a casa Eu pisei na brasa, fogo da paixão Por causa dela acabei só Acabei só Com meu coração Por causa dela acabei só Acabei só Com a minha solidão Por causa dela eu fiz tudo errado Eu paguei dobrado Eu fiz confusão Por causa dela eu virei o mundo Eu pisei no fundo do meu coração Por causa dela acabei só 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 Com a minha solidão Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu tô Eu sou poeta Eu sou menino Sonhador Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu sou o cantador Por ela eu sou Canção de amor Forró no batalho Por causa dela eu perdi o rumo Eu virei o mundo Eu chorei em vão Por causa dela derrumbei a casa Eu pisei na brasa Como da paixão Por causa dela acabei só Acabei só Com o meu coração Por causa dela acabei só Acabei só Acabei só Com a minha solidão Essa mulher é meu castigo Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto Eu sou poeta Eu sou menino Sonhador Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu sou encantador Por ela eu sou Canção de amor Essa mulher é meu castigo Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu canto Eu sou poeta Eu sou menino Sonhador Essa mulher é meu castigo Por ela eu já corri perigo Por ela eu sou encantador Por ela eu sou Canção de amor Teninho Neves Segura o forró Forró Batado Forró Batado Eita menino Segura esse mar As melhores vozes do forró Calor tá grande Calor tá grande Esse amor marcou Feito óleo de castanha em minhas unhas E o espelho do meu quarto E o espelho do meu quarto é testemunha De que tantas vezes já me viu chorar Esse amor marcou Esse amor marcou Feito as cores de um bordado na estopa Feito e mancha de queimado numa roupa Quando alguém esquece o ferro de engomar Esse amor doeu E até hoje dá demais aqui no peito A paixão da crônica não tem mais jeito E o destino E o destino tá na palma da tua mão Esse amor cresceu É um sentimento que eu já não governo Se você já me riscou do seu caderno Eu ainda não tirei você do coração Bandida Devolve meu sorriso à minha vida Me tira desse beco sem saída Que eu não aprendi a te esquecer Bandida Ainda tô morrendo de saudades Tomara que pra nós não seja tarde Pois não deixei de amar você Forró Badalo Forró Badalo A badalação de sucesso Esse amor doeu E até hoje dá demais aqui no peito A paixão da crônica não tem mais jeito E o destino tá na palma da tua mão Esse amor cresceu É um sentimento que eu já não governo Se você já me riscou do seu caderno Se você já me riscou do seu caderno Eu ainda não tirei você do coração Bandida Deveve meu sorriso à minha vida Me tira desse beco sem saída Que eu não aprendi a te esquecer Bandida Ainda tô morrendo de saudades Tomara que pra nós não seja tarde Pois não deixei de amor Pois não deixei de amar você Bandida Deve meu sorriso à minha vida Me tira desse beco sem saída Que eu não aprendi a te esquecer Bandida Ainda tô morrendo de saudades Tomara que pra nós não seja tarde Pois não deixei de amar você Bandida Bandida Oi, vamos nós! Forró a madala com você! Bandida Bitcoin Ainda Te amar foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das loucuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um lasso aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair, se ferir Iludir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Faz os mentes de servir Repetir, entulir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Eita bicho, mué, forró, mulher E eu sou chegar É, forró, badalo Forró, badalo Alô, Abraão Abraão, cedei o meu braço Alô, paulão do celular Olha a mercadoria do seu forró Te amar foi um erro Foi um erro Foi um erro te amar Mas eu erro outra vez Se acaso precisar Por você não me arrependo Das procuras que eu já fiz Por você estou sofrendo Te amar me faz feliz O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, iludir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Fazer a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais O amor é um laço aberto Muito perto, tiro certo Esperando alguém cair Se ferir, iludir Seu amor é desse jeito Manhoso, safado e gostoso demais O amor é um prato quente Atraente, envolvente Fazer a gente se servir Repetir, engolir Seu amor é um jeito bom de viver Eu não vou te esquecer nunca mais Segura! Forró, bardalo! A badalação do sucesso! Forró, bardalo! Para oedo! I demi-me a bonheiros Priscila Alice Você me timará, me enganou o tempo todo Você nos amou a fazer, nunca existe prazer, foi tudo jogo Ainda bem que você, hoje libertou meu coração Tô muito melhor assim, com você e para mim, sei que não tem solução Quando o amor acaba, tudo fica à toa Tô embora, tanto sonho, tanta coisa boa Veja que eu estou chorando, tô me sentindo abandonada Não tenho culpa, se chamei, não fui abandonada Quando o amor acaba, tudo fica à toa Tô embora, tanto sonho, tanta coisa boa Veja que eu estou chorando, tô me sentindo abandonada Não tenho culpa, se chamei, não fui abandonada Tô embora, tanto sonho, tá bonito gostoso Priscila Alice 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 Quando o amor acaba, tudo fica à toa Vou embora tanto sonho, tanta coisa boa Veja que eu estou chorando, tô me sentindo abandonada Não tenho culpa se chamei, fui amada Quando o amor acaba, tudo fica à toa Vou embora tanto sonho, tanta coisa boa Veja que eu estou chorando, tô me sentindo abandonada Não tenho culpa se chamei, fui amada Não tenho culpa se chamei, fui amada Não tenho culpa se chamei, fui amada Segura comigo Hoje eu não sou mais o mesmo de antigamente Desde que você partiu, que eu estou diferente Hoje eu me encontro perdido nos braços da vida Tento enganar a mim mesmo, fingindo que sou feliz Tento encontrar outro alguém, mas tudo enfim me lembra você Desde que você partiu, minha vida é sofrer Como é que eu posso ser feliz sem você? Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você Hoje eu sinto que a vida já não vale nada O meu castelo de sonhos rolou pelo chão Dizem que o pobre que sonha demais não tem nada Eu só queria você para ser meu amor Será que eu sonhei demais? Será que eu sonhei demais e o meu castigo foi perder você? Será que eu sonhei demais e o meu castigo foi perder você? Será que é meu destino viver sem você? Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você Forró, batalo! Forró, batalo! Esse é o nosso produtor e empresário É, tô quente! Alô, Abrão CD! Arroz! Um abraço aí pro Paulão do celular Alô, Paulão do celular, um abraço! Como é que eu posso ser feliz sem você? Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você Como é que eu posso ser feliz sem você? Se não existe amor igual a você Se não existe amor igual a você Da Leveralde! As melhores vozes do povo Silvio da Joga da Veículos Também o Ricardo da Cris Alô, Ricardão, um abraço! Forró, batalo! Segura! Segura! Segura, agora, agora! Desce lá, desce Bora agora é Vamos trabalhar agora é Forró, manda Forró, manda Forró, manda Forró, manda Forró, manda Fui devagar em um vento vacio Meu coração revirou o céu Pela dor da cente Fiz sozinha que estudeci o vento Vem virar agora o vento da cama Tô aqui esperando você chegar Quero revolver nessa sua anel Fui não roubo a fácil acordar Oh, mais com você mais com você Seguro na19 Fora mais com você mais com você Nesta naturalidade, dessa cidade A 보시 da doutrina. Oh, mais com você mais com você Seguro, na aventura do meu ser Basta, 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 deixa vou Nesta altura do meu ser Câncer, sem ponto segura A mamãe eu vejo de você Ouro, um anel do tesouro Vem da pedra do mar Bora no passo, bora no passo Ouro, um anel do tesouro Vem da pedra do mar Ouro, um anel do tesouro Vem da pedra do mar, da pedra do mar, da pedra do mar O arado tesouro, vem da pedra do mar As melhores vozes do forró Segura, o arado tesouro, vem da pedra do mar Forró, pata do mar E a pedra do mar, da pedra do mar E a pedra do mar, da pedra do mar Vem da pedra do mar Vem da pedra do mar Vem da pedra do mar Eu queria que meu coração fosse gostar de ti Pra você ver que meu coração fosse gostar de ti Pra você ver que meu coração fosse gostar de ti Pra você ver que meu coração fosse gostar de ti Eu amarei muito crente Eu vou lhe mostrar Vou fazer de tudo pra você acreditar O homem você não sabe se sabe não ter Se eu amo uma pessoa essa pessoa é com você É o fobom batal Forró Batalho Forró Batalho Forró Batalho Eita! Olha aí! Forró Batalho fazendo esse forrózão com você aqui no Maracanã Clube em Maracanã U, tá bom? É desse jeito que a gente faz esse forró, não é isso? E tem mais, agora chegou o homem da Rabeca a aproximar. O homem da Rabeca chegou agora, só chega atrasado esse rapaz, não é o homem que tá indo pra trabalhar. É o Everaldo do sax fazendo forró pra você dançar. Vamos lá! Forró Batalho! Forró Batalho! Forró Batalho! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal